Eu aconselho que você também faça atividade física, desde que você tenha autorização médica para fazer qualquer tipo de atividade física. Então, nesse horário que você está um pouco mais sonolento, um pouco mais derrubado, eu sugiro que você faça a sua atividade física, tá bem? Então, se você sente sono de tarde, faz atividade física de tarde. Se você sente sono de manhã, faz atividade física de manhã. A atividade física também é algo muito importante, por quê? A atividade física vai gerar mais endorfina no seu cérebro, que é uma substância natural, que te dá sensação de satisfação, te dá sensação de prazer. E, além disso, melhora a sua memória, melhora a sua concentração, diminui os seus níveis de ansiedade, diminui os seus níveis de estresse, tá bem? E deixa você mais relaxado. Você, se você fizer atividade física, isso também vai ajudar você a ter resistência, para ficar sentado, às vezes, algumas horas estudando. E, sobretudo, se você for concurseiro, por exemplo, um dia ou outro, você vai ter que sentar o bumbum numa cadeira de prova e vai ter que ficar lá quatro, cinco horas. Às vezes, fazendo simulado em casa ou, às vezes, lá em campo de batalha mesmo, fazendo a prova, que vai ser a prova da sua vida. Se você não tiver resistência física para isso, em breve, depois de uma hora, uma hora e meia, você está lá sentado fazendo a sua prova e vai começar a sentir dores, vai começar a sentir incômodos e isso vai te distrair, vai diminuir a sua concentração e o seu resultado também vai ser prejudicado. Então, a atividade física é algo que deve estar dentro do seu horário de estudos. Jamais diminua o seu tempo de atividade física para ganhar tempo no estudo. Por quê? A atividade física também é parceira sua. O exercício físico vai ajudar na sua concentração, na sua memorização, ele vai também te ajudar a dormir melhor e o sono de qualidade também vai te ajudar a aprender melhor. Então, temos um tripé aí, atividade física, sono e aprendizagem. Essas três coisas formam um grande tripé que vão potencializar o seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.